Fala pessoal, Nero aqui, do Reino 1424, para dar continuidade àquele vídeo onde eu apresentei um pouco do meu castelo para vocês, porém eu deixei de falar algumas coisas relevantes para que vocês efetivamente conheçam a nossa força, o que a gente já tem upado no castelo. Bom, uma questão importante que seria interessante eu estar apresentando para vocês seria o nosso Palácio da Palavra do Dragão. Bom, eu desenvolvi essa questão do Palácio até o terceiro nível, onde eu consigo habilitar a Palavra do Dragão Aço Frio, isso se eu desfazer algumas combinações eu consigo habilitar essa Pedra 16, então desfazendo algumas eu habilito a Pedra 16 para conseguir efetivamente habilitar o poder do Aço Frio. O Aço Frio é uma pedra especificamente de defesa, então a gente vai obter 11% de força e defesa no nosso ataque e defesa, vamos obter também um percentual de 5% na nossa infantaria, isso com relação à defesa, da mesma forma 5% de defesa das carruagens. Então, assim, é uma palavra que está totalmente voltada à defesa, certo? Também consigo habilitar a Tenacidade, que hora ou outra eu prefiro utilizar a Tenacidade, visto que eu vou ter 10% de aumento da defesa de toda a tropa, né? Isso de toda a tropa no momento que eu sou atacado. Então, assim, como o meu castelo, ele tem uma relativa quantidade de tropas dentro, eu muitas vezes prefiro utilizar essa palavra, é claro, para defender. E para ataques, eu utilizo Soldados Furiosos, onde eu obtenho 5% de dano de cavalaria e arqueiros e 5% de danos de carros de circo e 8% de ataque e 8% de defesa. Uma palavra bem equilibrada, né? Ela nos dá um ganho em diversos quesitos, então é uma palavra que eu costumo utilizar com certa frequência. Bom, essa é a nossa palavra do dragão. A ideia aqui, só para complementar, é claro, vamos habilitar aquela última palavra, né? Decorrer, né? É uma palavra extremamente forte e que seria importante a gente habilitar. Mas vai demandar uma energia e um tempo aí desgraçado, né? Tem um vídeo de um dos colegas aí dos youtubers, né? O Balder Flux. Ele me auxiliou muito, né? Com um vídeo dele de palavra do dragão. Onde ele instrui habilitar aquela questão do ganho, né? Da palavra do dragão. Habilitar a palavra caçar e utilizar tudo isso numa quinta-feira. Onde a gente vai obter ali aproximadamente 24 pedras do dragão ao atacar algum monstro, né? É um vídeo interessante, recomendo de verdade que vocês façam. Principalmente quem não está investindo dinheiro no jogo. É uma forma da gente obter pedras e evoluir rapidamente essa questão da palavra do dragão. Essa questão principalmente da palavra do dragão. Em alguns pacotes que eu adquiri há algum tempo atrás. Vieram algumas pedras, não muito. Mas praticamente essa palavra ela está aqui. Ela subiu tudo isso basicamente aí no nosso esforço de estar atacando toda quinta-feira aqueles monstros. Bom, rapidinho aqui para a gente não fazer um vídeo muito longo. A ideia, pessoal, não é fazer vídeos aí de 20 minutos como o meu último vídeo teve, tá? Pretendo de verdade fazer vídeos ali em até 10 minutos no máximo. Para a gente até ter um... Não seja um vídeo cansativo, né? Para que vocês compreendam a mensagem que eu quero passar. Por outro lado, que também não falte informação. Então vai ser um vídeo com a quantidade de tempo ali médio, sem atrapalhar aí a vida de ninguém, né? Bom, o próximo quesito, vamos falar um pouquinho das nossas obsidianas, né? Bom, obsidianas. Eu tenho aqui as obsidianas de ouro, né? Até a obsidiana da assistência. Essa é a que eu consigo chegar mais longe. Para eu conseguir a da conspiração ali é um terror de pedras de cristais, né? E isso vai levar um tempo desgraçado, né? Até porque esses cristais a gente só obtém ali de três maneiras. Uma, participando de campanha do dragão. A segunda, participando do KVK. E a terceira, atacando aquele tal do dragão mau. Que realmente vale a pena a gente fazer um esforço para atacá-lo, viu? Por outro lado, é complicado, pessoal. Essa questão da obsidiana, eu acho que essa mais do que todas no nosso jogo aí, o Clash of Kings, né? É a questão mais, assim, injusta, principalmente para quem não gasta com o jogo. Isso daqui realmente é complicado. Bom, consigo chegar na assistência. A assistência é uma coisa que não fede nem cheira, mal utilizo, né? Dessas obsidianas de ouro, eu utilizo, basicamente, a de treinar soldados. Essa, sim, tem uma serventia muito grande, né? Preciso melhorar esses atributos aqui, mas, a princípio, ela tem me servido bem. Quando eu reinicio as minhas obsidianas, certo? E vou para a de cor laranja, aí sim eu consigo ter aí um ganho significativo em algumas questões. Eu vou mostrar, apresentar para vocês, tá? Bom, vamos lá, chegamos. Ainda me sobra uma merrequinha ali que dá para comprar a obsidiana de ouro aqui, de comida. E morre aí. Bom, obsidianas que eu utilizo com muita frequência. Vamos apresentar a primeira, que é a de ataque. A minha obsidiana de ataque, ela me traz aí um ganho de 13% de ataque de arqueiros. É uma purificação que eu confesso que demorei ali uma quantidade absurda de tempo para conseguir essa purificação. Por outro lado, existem purificações até que melhores, mas eu já desisti, pessoal. Não vou mais investir ouro para purificar essas minhas pedras. Teve um dia que eu gastei mais de 30 mil de ouro e, bom, 30 mil de ouro é mais ou menos aí naqueles pacotezinhos especiais aí de semana, né? De dia de semana é mais ou menos uns 35 reais. Então, prometi para mim mesmo aí que eu não mexo mais com essa questão de obsidiana, purificação de obsidiana. Até porque eu tenho aí um atributos muito bons nos ataques, né? Ataque de arqueiros e ataque de cavalaria 8%. Fora o ataque natural que ela já dá de 9%. É minha obsidiana de ataque. Minha obsidiana de defesa também é muito boa. Tenho ali um ganho de defesa da minha infantaria de 10%. Fora os 8% natural que a obsidiana já dá, né? De defesa e 8% de ataque. E a defesa das minhas carruagens que são 9%, né? Maravilhoso, fantástico. Melhor do que isso, era só trocar essa carruagem aqui, defesa de carruagem, por de cavalaria, né? Minha opinião, como eu recebo alguns ataques de prestígio 5, isso faria toda a diferença, né? Tenho uma cavalaria forte que aguentasse porrada. Mas não, tô reclamando da vida, já tenho as defesas aí muito boas. Outra purificação extremamente difícil. Então, provável que eu não consiga nada melhor do que isso. Então, e assim, também não tô disposto a gastar mais ouro com isso. São minhas duas obsidianas aí, extremamente fortes. E que dificilmente eu vou chegar nas de ouro dela, tá? Até porque o investimento é absurdo e... Acho que eu cheguei no máximo aí de obsidianas. Bom, deixa eu já equipar uma defesa aqui. Nunca se sabe quando eu vou receber um ataque, né? Bom, temos aí uma outra questão que eu vou mostrar pra vocês. Que é a questão do meu level de soberano, né? Tenho aí um level de soberano 46, né? É um level de soberano extremamente alto. Consegui esse level de soberano recentemente, né? E antes, até pouco tempo atrás, uns três, dois meses atrás, era level 45. Acho que vou ficar aqui por um bom tempo. Até porque, se eu for pegar algum pacote nesse jogo ainda, é pra comprar os meus equipamentos do Asilo Sagrado, né? Eu totalmente só tenho um, então dificilmente eu vou colocar pacotes nele. Então, por conta disso, na raça a gente sabe que as coisas são extremamente demoradas. Então, provável que na raça aí eu demore muito, mas muito tempo pra subir pro level 47. Bom, eu normalmente, pessoal, distribuo os meus pontos quando eu tô de boa, né? Tô feliz aí, suave na nave. Coloco tudo em suporte, até chegar na habilidade do soberano lá embaixo. Porque essa habilidade, eu consigo, ao clicar nela, a minha energia é toda consumida e eu consigo obter todos os itens sem atacar monstros. Eu que sou meio preguiçoso, pra mim isso é fantástico, né? Uma vez que eu só dou um clique e já consigo matar todos, obter todos os ganhos como se eu tivesse matado todos os monstros, né? Uma hora que eu tiver com ela carregada, eu apresento pra vocês. Bom, Quando eu tô em ataque, pessoal, eu distribuo os pontos de uma forma que muito provavelmente eu vou mostrar num vídeo específico, mas onde eu atribuo na minha infantarinha em HP, vou descendo, coloco em cavaleiros, né? Ataque e defesa, coloco em arqueiros e coloco em catapulta somente ataque. Vou descendo, coloco HP, enfim, defesa do meu, ataque da minha infantaria, não coloco defesa de infantaria, vou descendo, coloco novamente, a mesma coisa que eu coloquei em cima, ataque de cavaleiros, defesa de cavaleiros, ataque de arqueiros e ataque de catapulta. Venho descendo, preencho todas as linhas de HP aqui embaixo, tá? Tanto de cavaleiro, quanto de arqueiro e catapulta. Só que eu não chego na habilidade do Sr. 38. Isso eu só vou fazer, pessoal, quando eu for atacar alguém. Tá? Sem habilidade. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Quando eu não vou fazer dessa maneira, eu venho aqui, ativo isso que tá até, nesse meu segundo plano, que tá até a minha habilidade do Soberano 45. Eu ativo ela, do Soberano 45 ou do 38, e volto pro meu plano A, que é o ataque total. Tá? E é dessa maneira que eu prefiro jogar. Vou gastar um pouco mais de ouro fazendo isso. Mas, por outro lado, vou ter um ganho extremamente alto em questões de ataque da minha tropa. Tá? Então, é algo que eu procuro fazer com bastante frequência. Bom, eu creio que é isso, pessoal. Acho que já apresentei aí o castelo pra vocês. De uma forma bem resumida, talvez um vídeo um pouco menor do que eu fiz anteriormente. E a ideia é isso. Diminuir cada vez mais os vídeos, colocar vídeos sucintos, vídeos um pouco mais breves, que não são cansativos e que vocês possam desfrutar aí de conteúdo com maior frequência. Tá? Então, no próximo vídeo aí eu vou apresentar os meus colegas de aliança, né? Vou apresentar um pouquinho também, contextualizar aí a história do meu reino, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço demais aí a participação de vocês, a atenção que vocês me deram até agora. E, bom, vamos ficar aí com um vídeo em breve, viu? Muito obrigado. E, bom, vamos lá.